Dessa vez o Bahia jogou bem, criou boas oportunidades, colocou duas bolas na trave, mas não conseguiu marcar e volta para Salvador, eliminado da Copa do Brasil 2009. O Curitiba se beneficiou do empate em 2x2 na partida de ida no estádio de Pituaçu em Salvador. Confira os melhores momentos de Curitiba e Bahia com a narração de Thiago Mastroeni. Olha o Beto, pode arriscar de longe, bateu bem o Beto, a bola tira casquinha ali. O travessão, vai para fora, reclama o Vanderlei. Novo Carlinhos Paraíba, meteu para a área, cabeçada. Olha só, estava adiantado, hein? Estava adiantado, o jogador que cabeçou, atas, assistiu. Vai trocando passos o Bahia, chega bem a batida de longe e a defesa do Vanderlei, Rogério, olha só. Vai para lá, Marcelinho Paraíba, torcedora pediu ali capricho para o Marcelinho, a cabeçada, passando muito perto da trave. Insiste o Bahia, Rubens Cardoso. Nem, olha o Beto, foi tentando ali o corte e olha o Bahia chegando, olha o gol, passa! E o jogador do Bahia perde ali embaixo do gol, Elton. Que coisa, que coisa! Deu tudo certo, olha aí, cruzamento do Rubens Cardoso. A bola fica limpa, solta. E cobre o escanteio. É Patrício. Jogou ali na marca do pênalti, a cabeçada na trave! Na trave, a cabeçada do Evaldo. Ele que no jogo de Pituassu fez um gol de bicicleta, levou azar agora. Veja aí, Patrício. Olhou, ameaçou, agora veio o cruzamento! A cabeçada para fora! Para fora a cabeçada do Elton. Bom passe, bom passe, Marcelinho, cruzamento, olha o gol! Marcelo! Sensacional a defesa do goleiro Marcelo. Cabeçada queima a roupa. E o Marcelo se esticou, olha só. Alex Paranhã, bola fechada da trave! Na trave pela segunda vez. E a mesma trave. A trave esquerda do goleiro Vanderlei parece estar abençoada ali pelos paralaenses. Embarra o goleiro Marcelo. Foi liberado o Marcelo, vai para a área. Está por lá o Evaldo, o Rogério, a Aveni na cobrança, bola perigosa. Olha a confusão, Marcelo tentou ainda de giro ali, de goleio. Está por lá. Está por lá. O que é isso?